Agora olha só essa história, gente. Um homem de 58 anos de idade está percorrendo o mundo de bike. Ele está passando aqui por Florianópolis também. O Papai Noel da estrada, como é chamado, é um gaúcho que fez do pedal um estilo de vida. Olha só. Pessoal que está acompanhando o SCC Meio Dia, detalhe o seguinte. A gente está aqui no sul da ilha, na Praia do Campeste, e viemos fazer uma matéria sobre a pesca da tainha. E eu, juntamente com o Dionei Pacheco, nosso cinegrafista, passamos por um senhor com uma bandeira do Brasil. Numa bicicleta, com vários itens de segurança, pelo que eu pude apurar ali, ver também barraca, enfim. E eu falei para o Dionei Pacheco, olha, vamos fazer a volta, porque aquele senhor ali deve estar vindo de longe. Olha, ele está chegando aí. E realmente quem passa e vê esse senhor com essa bicicleta, com essa barba, até parece um Papai Noel, né? Realmente chama a atenção, porque tem garrafa térmica. Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bem. Qual o nome do senhor? Aqui, meu nome é Júlio, mas sou conhecido como Papai Noel da Estrada. Qual o nome, desculpa? Valdeci Júlio. Valdeci Júnior, conhecido como Papai Noel da Estrada. Você é da onde? Eu sou gaúcho, viajo para o Brasil, para a América Latina, vários lugares, vários lugares. Qual a idade do senhor? A idade é 58 anos. 58, o senhor tem família, algo assim? Família é tudo Rio Grande do Sul. Tem filhos? Tem também, me dou bem com meus filhos. O senhor teve profissão, algo assim? A profissão, isso aí eu não posso falar muito, isso aí chama de segredo confidencial. Tá certo. E aí, desde quanto o senhor viaja pelo Brasil? Mais de 30 anos, eu conheci pelo Brasil aí, é a minha baita. E estou bem legal, bem contente com a vida, bem feliz. Papai Noel da Estrada, o apelido, ganhou por causa da barba, evidentemente. Por causa da barba, vamos olhar aqui para você ver, só um pouquinho. Aí, ó. O Papai Noel da Estrada, em todo o Brasil, pela América Latina aí também. O senhor tem foto, tem vídeo? Tem vários vídeos, tem mais de 200 vídeos, mais de 180 vídeos. Mais de 180, como é que a gente acha o senhor lá no... A gente vai procurar assim, ó, Papai Noel da Estrada, no canal do YouTube. Tem um canal, então a gente vai procurar via editor. Se já tiver na mão, coloca aí. Cadê o nosso prefeito, nosso presidente, o prefeito aqui da Bahia? Olha só, aí, ó. É só digitar Papai Noel da Estrada? Papai Noel da Estrada, já vai viajar no canal do YouTube. Eu sou conhecido pelo Brasil todo, aqui em Frenó também. Eu estou na ilha, quase toda a ilha. Que lugares aí o senhor já viajou com essa bicicleta? Eu já viajei na América Latina também, só não consegui entrar no Paraguai. Conheço a Argentina, Buenos Aires, Montevideo, se não aprendi, eu falo espanhol. Lá eu fazia de mudo, lá é... Lá eu saí com um bom dinheiro de lá da Argentina. Saiu como? Com um bom dinheiro de lá. Como assim? Sempre saí quase nos 270 pesos. Lá o dinheiro vale mais que aqui. O senhor conseguiu como lá? Lá o pessoal, viu, viajante já... Lá eu fazia de mudo, lá eu fazia de mudo pra poder, né? Você não se fazia de mudo? Sim, o cara tem que fazer de mudo lá que não sabe falar espanhol, não sei falar espanhol. E como é que o senhor gesticulava lá? Não sei falar, como é que é? Pra comer? Aham. E aí ganhava o dinheirinho? Vai ganhar o dinheirinho também, lá eu fazia de mudo, ela não falava quase. Ganhado. O senhor tem barraco? O que que tem aí? Tem tudo, ó. Aqui é água. Vai falando aí. Água. Álcool. Álcool. Aqui as minhas coisas, ferramenta. Aqui barraca. A lona. Larreio tá aqui atrás. O saco padrinho tá aqui também, o saco. E aqui as minhas roupas. Bíblia também, eu carrego a bíblia também. Carrego tudo, não falta nada. Quem não é feliz, quem não quer. Tô certo ou errado? Certíssimo. Essa é a frase. Não é feliz, quem não quer? É isso. Quem aproveita a vida, não quer essa idade, não interessa nada. Tem que aproveitar a vida. Esse é o trenó do Papai Noel? Isso. A minha bairro é de todo o Brasil, pela América Latina. E vou continuar agora, pegar a foto do Iguaçu e a Itocantins. Qual o próximo destino? É, a próxima é Iguaçu e a Itocantins. Mas depois de Natal, vou ficar aqui até o Natal. E nesse frio, o senhor arma a barraca onde? É uma forma imposta. Só imposta. Curso de gasolina, que o pessoal já me conhece. Toma um banhozinho e tal? Toma um banhozinho também. Boa viagem pro senhor, viu? Muito obrigada, senhor. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Canal Papai Noel na estrada. É, o Papai Noel na estrada pro canal do YouTube. Bora na estrada, então? É isso aí. Tchau, Papai Noel! Tchau, aí, vamos lá. Olha aí, Papai Noel. A gente não precisou esperar até o final do ano pra aparecer o Papai Noel, hein? Tá aí o Papai Noel da estrada. Encontramos ele hoje pela manhã. Voltamos aos estúdios.